O Benilz veio aqui na região metropolitana de Salvador para entrevistar Edson Santos, o homem que foi vítima de agressão por parte da ex-companheira e que teve o órgão genital decepado pela mulher. Esse caso aconteceu no bairro do Domba, em Feira de Santana, e a suspeita agora está presa no complexo penal de Feira de Santana, onde vai cumprir pena por lesão corporal grave e cárcere privado. Você vai conferir agora mais detalhes de como esse crime bárbaro aconteceu e a situação de Edson, que agora está sendo cuidado pela cunhada, a Marenilde Souza. Agressões, batendo, machuqueou, hematomas, e deu continuidade, até chegar o ato que ela conseguiu fazer. Foi decepar o meu pênis e eu fiquei na situação bem delicada. No dia 19, pela manhã, foi que eu recebi os vídeos, as imagens do que tinha acontecido, que é o vídeo que está circulando quando a polícia chega para resgatar ele. Então, a partir daí, o que eu sei? Que ele foi internado no Hospital Clérico Estou Andrade e ele ficou lá para fazer a cirurgia, né? E ele teve alta na segunda-feira e desde então que eu estou cuidando dele. Ele está na minha casa e a gente está cuidando dele, porque ele é irmão do meu esposo. Eu só ouvi ela, só me agredia, me batia, me espancava e não lembrava mais de nada. Só foi, aí me amarrou, me agemou, botou em cima da cama e continuou a minha agressividade comigo. Inclusive, apertou várias vezes o meu pescoço para quem está me engarguelar, matar sufocado. Não conseguiu, foi lá, pegou um alicate, puxou, puxou meu pênis até onde não pôde, conseguiu. Arrancou um pedaço do pênis e botou para eu engolir. E lá eu engoli esse pedaço de pênis, do meu pênis. E lá depois já foi, pegou uma faca e começou a fazer o ato. Sempre agressiva. Qualquer coisa, ela já vinha me agressiva há muito tempo, só na gravacidade comigo. Ela é agressiva, agressiva. Várias vezes tentou vir com a faca, aí eu me defendia para não ter o pior acontecer. E ela sempre agressiva. Aí quando começou essa gravacidade, eu perguntando por que isso, ela só ficava quieta, não falava. Mas aí deu continuidade, continuou, continuou me agredindo, me batendo, me espancando, deixando amatomas. Inclusive, uma facada que ela veio para me pegar, me furar. Uma pegou na costela de ralapão, a outra no braço, ainda tentei me defender. E aí continuou as agressões. Aí me acorrentou e eu fiquei assim, cheio de amatomas. A senhora, como cunhada, a senhora tinha conhecimento de que essas agressões aconteciam? Porque aconteciam com frequência, não foi só dessa vez. A senhora tinha conhecimento? Já pensaram em denunciar ou algo do tipo? Não, a gente não tinha conhecimento, a família não tinha conhecimento. O que a gente sabia era que ele não tinha contato com quase ninguém. Toda vez que a gente tentava contato com ele, tinha que ser através do celular dela. E a gente perguntava, compra um celular, você tem que ter um celular. Minhas esposas falavam com ele, você tem que comprar um celular. Porque toda vez que a gente fala com você, tinha que ser do celular dela. E ainda não viva a voz. A gente ligava para o chamado de vídeo e a gente só conseguia contato com ele dessa forma. A gente imaginava que estava acontecendo alguma coisa, mas a gente não tinha noção da gravidade. Por exemplo, ele já tinha tomado uma facada anteriormente, a gente não tinha conhecimento dessa facada. Porque ela não deixava ele ter, digamos assim, contato com a família. Todo contato era através dela. Inclusive, a primeira postagem que eu fiz no Instagram foi no sábado. E aí, várias pessoas, porque tudo isso aconteceu em Feira de Santana. Várias pessoas me chamaram no Instagram para falar, né? Eu fui vizinho deles e acontecia várias vezes, a gente presenciou agressões. Vindo muito da parte dela, que ela saía, deixava ele do lado de fora. Teve vezes dele dormir do lado de fora. E ela passava a noite toda fora e ele preocupado, sem saber onde estava. Então, tudo isso a gente só soube agora, né? Infelizmente, quando aconteceu, de fato, o pior. Tanto é que no domingo, eu fiquei o dia inteiro e na segunda de manhã, buscando informações de onde ele estava. Porque as notícias que a gente recebeu, foi só a gente viu o vídeo do Instagram. E aí, eu perguntando a várias pessoas, porque a gente não tinha contato nenhum dele e de ninguém próximo. E aí, foi bem complicado a gente conseguir esse... Edson, o senhor não denunciava a sua ex-companheira por algum medo? Porque a gente sabe que a pessoa fica muito afetada psicologicamente. Seria por medo, ameaça? Na verdade, não era nem medo, nem ameaça. Era a questão que eu ficava sempre dopado. E, na verdade, eu fiquei preso durante dez dias. Ela me prendeu, eu fiquei sem poder sair. Inclusive, eu tive afastamento do trabalho há dez dias sem comparecimento no meu trabalho, que eu fiquei preso, entendeu? Sendo caço privado. Então, eu fiquei nessa situação que eu fiquei sem contato com ninguém. Nem poder falar com o meu patrão, o meu gerente do trabalho. E não tive contato com ninguém. Então, eles ficaram preocupados. Quando eu tentei falar com o gerente, ela cortou a ligação em seguida. Que o rapaz estava armando, para quando ele pediu o endereço onde a coisa estava, ela cortou a ligação. E, na verdade, ela cortou a ligação.